Começando, começando a a sexta parte Então vamos lá Tudo escuro, tudo breu, pronto pra levar susto Então a gente pegou já aqui o explosivo, o explosivo não O detonador pra parede do segundo andar E eu acho que a bateria tá mais pra cima e esse cara quer me enganar Vem, tu te joga daí Não vai se jogar, né Puta merda Fiz besteira Tudo não tá morto, levanta Deixa de moleza Tá, tá morto sim O que é isso aqui? Ah Chave E você também não me engana Não, esse aqui tá sem sangue já Não tem nada de sangue Bala Qual é o código daqui? Não é o mesmo do Não ouvi barulhos Esse aqui não é o mesmo Deixa eu ver Não pode ser, será? Não, não é Bom, eu acho que aqui era só pra mim pegar a chave mesmo Não tem nada aqui Ainda tem... ah tá Qual é a chave que eu peguei? Ah Enquanto o Dr. Bardi Quero abrir a sala de chuva Chave que abre a porta da sala Caixa forte Sala da caixa forte Eu preciso achar o mapa desse lugar Não tem nada pra cá Pra cá não tem nada É, tem que descer mesmo Ai, ai Alguém vai me assustar Alguém vai me assustar Ai, caralho Olha esse link, porra Tu não tá me vendo Filha da puta Porra Ai, ai Ai, ele me deu Caralho Droga, droga Droga Recarrega, caralho Ai, caralho Ai, caralho Ai, caralho Nossa Nossa Mano, ele não me vê Mas quando ele chega Aperta e toca Já era Ai Safado Sleek Safado Sabia que Tava Tava demorando Aí Safado Aparecer Vamos lá De novo Tocar a chave aqui Tô Vai embora Vai para lá Ih, caralho O que que eu tenho aqui Não, tem uma granada Tem uma doze Fique 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 Na sua Rique Mano Pelo som Ele voltou Para ali O corredor Ocorro Pelo som Ocorro Ocorro Tem um zumbi aqui Aaaaah Aaaaah Fiiiinal Não vou mais ficar não Putz Pegamos para usar já A ervinha Tô escutando Tô escutando Tô escutando Tô escutando Cadê? Aí ele Diz Que Fica Fantasma Quais são as portas que da para abrir? Os 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 Bateria, aí a bateria Acho que são só essas duas 208, 203 102, 103, é, não dá São só esses mesmo Opa Oh, tá aqui, DCM Amarelo terceiro andar, DCM Agora, Slick Vamos lá, Slick de novo Vai Ai, susto, meu irmão DCM DCM Mais bala Agora sim, vamos detonar a parede Cadê o nojento? Não, não quero tu mexer no saco depois Pois Carlos, eu tenho que entrar com o terminal aqui, tenho que ir para o seu caminho COMPRAS Apenas Apenas Só que eu li Apenas Mantenha Apenas 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 Vamos lá. E aí, me vou levantar. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Não me engana. Tchau. 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 Vamos ver mais disso Aqui não tem nada mais O que temos aqui? Relatório Caso da mansão O bizarro incidente ocorreu em uma mansão de propriedade da Umbrella Corporation situada nas montanhas Arclay Arclay? Arclay? Não sei Em 23 de julho, a equipe brava da Starz foi enviada às montanhas Arclay Acho que é Arclay Para investigar uma série de homicídios sinistros e misteriosos e ficou incomunicável em 24 de julho A equipe Alpha também... Aaaaaah A equipe Alpha também se deslocou e acabou se enredando nos eventos da mansão próxima Isso aqui é o Resident 1 Dados Resident 1 O iniciante... O incidente... O incidente... Combinou na destruição da mansão Foram muitos mortos Os únicos sobreviventes foram 5 agentes da Starz O incidente foi causado por experimentos ilegais com armas biológicas conduzidas em um laboratório secreto da Umbrella sob a mansão O vírus T utilizado nesses experimentos vazou do laboratório e é provavelmente a origem de tudo que se sucedeu Porém... Como todas as provas foram destruídas junto com a mansão Provou-se dificílimo investigar mais a fundo É... É o... É o... É o... É o Jill na frente? É o Jill... Tava o Brad... O Brad é do Resident 1 né? Ou não? Não lembro. Que? Ah não, é a Jill, é o Chris, eu não lembro se eu vou adicionar, a Rebeca, a Rebeca Chambers, é que ainda tem coisa por aqui mano, não vou me enrolar muito não, ah é a erva, Criar uma ervinha verde para fazer a mistura, Margarissa, vão me dar essas garrafas, erva enlatada, vamos guardar isso, pronto, É isso ai, vamo embora, Ai eu to ferrado, vai embora acendendo, pera ai tem save aqui, nem vi, não, só o baú mesmo, vamo nessa, Sim, o que está acontecendo? T-Rail, tem alguém que se acertou? Jill? O que? Jill, Jill, o que aconteceu? Jill, venha! T, eu tenho que ir, faça o que você tem, eu vou cuidar do Barger Devemos no bordo? Haliddy? 2 minutos depois, tunsels do metrô? oh, a Jill ferrada, canta e musculpa cheio de fogo ao redor Ai como é bom ter a doze de volta A doze, a pistola Como é que eu to de besta também Carlos, come in Carlos? Caramba, acho que estou fora de força e complicado de usar, mas podem confiar que vale a pena. Bora dar uma olhada nas especificações. O projeto de mina foi criado para ser compatível com lança-granadas padrão. Então, não inventa de querer carregar noutra coisa. Quando você atira numa parede ou no chão, ela fica exatamente onde você colocou. O sensor detecta aproximação de inimigos. Detona assim que ela estiver ao alcance. Ou seja, é só lançar na trilha do inimigo que já virá um campo minado. Não existe injustiça no combate. E essa aberração é gigante. Então, pode jogar à sua vontade. É... Uh! Que legal! Que legal que não tem espaço, né mano? Uh! Deixa eu testar uma coisa aqui. NB. e aí? É... Caramba! Vamos guardar. Vamos guardar isso aqui. Vem com a mina Acho que eu vou ficar logo com essa mina Tô com duas Não, acho que ela é Deixa o projeto de fogo aqui Deixa a mina guardada mesmo Isso aqui parece que é Opa, a mina não é essa, é outra Projeto explosivo Ah sim Vamos ver o que tem aqui dentro Mais projeto de fogo Opa Aí sim Aí sim, tá ótimo Deixa assim do jeito que está Ok, quanto tempo? Trinta minutos Deixa o Já gravam É só muito save já Vamos lá Onde ainda tem mais aqui, mano Olha os projetos de mina E eu não tinha visto Bora ver se der merda Nada aqui Não Caramba Não, só um monte mano, só um monte Vai pra lá Isso, assim mesmo, dois juntos Pronto Deixa eu Ou vocês vão levantar Vamos lá 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 Vou ficar segurando essa belezinha aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá folheto torre do relógio ah, tem que dizer que não tinha nada nada de torre do relógio até que tem alguma coisa para o mais um folheto que tem esse é o dois? hã? é o três porra, um papel tem a folheto torre do relógio tem a torre do relógio, tu só olha para ela, ainda é pior ainda é como mostrar comida para um gordo atrás da vitrinha, ele não pode pegar é o mesmo tipo de frustração opa, vamos combinar aqui tá, meu, pior castigo é, antes não ter, né, antes não ter nada tu vai ver, eu não sei se tu chegou ainda já na parte mas tu vai ver só de longe eu acho que a câmera ainda foca para lá ainda só para te esfregar na cara, olha, eu estou aqui, mas tu é otário, eu não botei aí, aí, aí é chato vou pegar essa, vou pegar era só essa Eva que faltava olha lá, olha lá olha lá, ele pegando fogo se lascou queima queima, desgraça todo mundo morreu o nikolai o nikolai nos deixou de morrer pera, o que? o que do diabo? o que aconteceu? chile, o que aconteceu? chile, come in o monstro cresceu o monstro cresceu o ok veeno? zł a a a a Hummm, toma. Toma. Eu vou nem esperar. Olha, tá aqui. Ai, caramba. Esqueci que tinha... Recarrega. Recarrega. Ai. Ui, como? Ah, como assim, velho? Como assim, cara? Nossa. Não, tá bom. Tá bom. Olha, eu tô bem ainda. Eu tô ficando sem bala. Eu tô ficando sem munição. Bora, meu irmão. Tem munição por aqui? Droga, tem. Ai, cai. Correu. Limitário cheio. O que que eu vou fazer? Combinar. Vai, recarrega. Ah, tá aqui. A torre do relógio. Acabei de ver. Só o que tu pode fazer. Lutar na frente dela. Bora, meu irmão. Só o que tu pode fazer. Você está comendo tomar um desastre. Olhar. De contemplar. Não chega lá. Uh. Tch. 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 Ele vai pular aqui, sei lá, você quer ver? Sabia. Eu preciso parar em suas camadas. Eu acho que não preciso mais descartar Vem lá, seu fraco! Olha bem o pude! Assalto do super heroi! Uuuuuh! Toma! É, irmão. Acabou as balas aí Tem que ser de 12 agora. Toma! É muito difícil derrubar enquanto ele está movendo. É muito difícil derrubar enquanto ele está movendo. Que bala! Cadê ele? Pega! Pegou em mim! Olha só! Fala merda! Pega! Ai! Droga! Acho que veio a tempo. Caralho! Carrega! Eita! oi caramba esqueci dele esqueci de ver um nosso é um pouco o pulo selado é muito fatal a se leia ai 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 Caramba Vai corre 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 Isso deixa eu recarregar a parada aqui É muito difícil tocar enquanto está movendo Eu vou te matar Ah, era isso mano Opa Tudo bem, vamos fazer isso Descubra! Carlos, você ainda está lá? Vamos lá, você tem que ir para mim agora? Caramba Mais barata E aí, dá um belo churrasco Nossa, desgraçado mano Que susto Puta ali Não morre Você não morre mano Uuuuuh É É Pô, não vai acontecer nada com ela né Ela levou tanta mordida Arranhão de zumbi Interessante Você me fez uma grande coisa Esse cara não era boa coisa desde o começo Eu não estava na cara Não 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 Eu não 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 E aí O que é isso? Tô virando zombis, vamos descartar isso, aguenta filha, aguenta filha, aguenta, é, o que temos aqui, opa, isso aqui é, isso aqui é bom, bala, aqui mais, só, então, o que podemos pegar aqui, bom, nada, tá bom, então é isso aí galera, vamos finalizar por aqui, que o vídeo já ficou num tempo bom, para essa sexta parte, e vamos guardar as emoções para amanhã, e aí, a Jill vira zombi, ou não, lógico que não, né, não faz parte do, senão não tem final feliz, mas, é isso aí galera, então, vou finalizar aqui, valeu, e falou.